Não existe nada no mundo mais horrível que você, garota. No reino da fantasia... Chapeu, ela é querida! As princesas nunca perdem a majestade. Branquela, azeda, gata borradinha! E os príncipes ainda batem um bolão. É com satisfação que apresento o maior, entre os técnicos do futebol, de condão. Dunga! A alteza não acha que tá muito obcecado por esse esporte? Mas algo misterioso aconteceu no mundo encantado. Você lembra da feiurinha? Feiurinha desapareceu. Para a majestade encontrar a feiurinha, é preciso conhecer a sua história. E só a única maneira de encontrá-la. Em do mundo real. Mas o que eu vou fazer no mundo real? Procurar um escritor que saiba contar a história de princesa feiurinha e príncipe dela. Essa mulher pode ser o impostor? Como que o senhor não reconhece uma princesa de verdade? A feiurinha, ela é uma princesa dos contos de fadas como eu. Se ela desapareceu, todos nós vamos desaparecer. Princesas unidas jamais serão vencidas! Onde está a feiurinha? Não! Na magia do amor Os contos de fadas que alguém te contou Enquanto existir uma criança acreditando na magia do amor... Todos nós poderemos ser felizes para sempre! E você, acredita em mágica? Você acredita em mágica? Não! Na magia do amor E você, acredita em mim? Não! Não!